Olá, hoje é segunda-feira, dia 29 de junho de 2015. O Jornal da Câmara está começando. A penicilina, antibiótico utilizado para tratar doenças como a sífilis, está em falta no país. Segundo nota emitida pelo Ministério da Saúde, a ausência do medicamento, conhecido também como benzetacil, ocorre devido à falta do fornecimento da matéria-prima aos laboratórios que produzem o remédio. Em Blumenau, segundo a Secretaria de Saúde, a quantidade do medicamento à disposição é baixa e apenas para gestantes que apresentaram o diagnóstico de sífilis. Eveline Ruscher, vereadora do PT, encaminhou uma indicação para efetuar a colocação de pó de brita ao longo da rua Gilberto Amado, no bairro Fidelis. O parlamentar Jefferson Forest, do PT, fez indicações para realizar a manutenção das ruas Edmundo Silveira de Souza, Araranguá e Ricardo Voit, todos no bairro Garcia. Marco Antônio Van Rovski, vereador do PSDB, fez uma indicação para realizar a troca da placa indicativa da rua Garuva, situada no bairro Salto do Norte. De acordo com o parlamentar, a identificação da rua está sem condições de leitura, necessitando de substituição urgente. O vereador Marcos da Rosa, do Partido Democratas, enviou uma indicação para realizar a implantação de placas de proibido estacionar no início da rua Adolfo Tribés, no bairro Tribés. Além disso, ele também indicou a implantação de uma placa de identificação da rua Alberto Isídio Correia, no bairro Itopava Norte. O parlamentar Vanderlei de Oliveira requeriu providência junto ao Executivo Municipal, questionando qual a previsão de uso do Centro de Saúde doutor Abelardo Viana. Além disso, ele também pergunta sobre a segurança do local e quem é responsável pela manutenção do Centro de Saúde. O vereador Zeca Bombeiro enviou um requerimento à Secretaria de Obras para que respondam porque ainda não foi refeita a rede de esgoto da rua Guatá, no bairro Itopava Zinha. O motivo, segundo o vereador, é que no local já existia tubulação, porém estava entupida e rompeu com a força das chuvas e por isso hoje os moradores convivem com o esgoto a céu aberto. Tramita na Câmara um projeto de lei que pretende facilitar a realização de exames para pessoas com mais de 65 anos ou portadores de necessidades especiais que tenham dificuldades de locomoção. A proposta é de autoria do vereador Robinho e obriga os laboratórios conveniados com a Prefeitura a coletar os materiais para exames laboratoriais na casa destas pessoas. O projeto passa agora pelas comissões da Câmara. Foi promulgada pela Câmara a lei que obriga alguns estabelecimentos a fixar em local visível ao público placas informativas sobre o crime contra animais. A proposta é de autoria do vereador Adriano Pereira. Devem seguir a regra empresas como clínicas, hospitais veterinários, pet shops e estabelecimentos de banho e tosa. A placa deve informar que quem praticar crimes contra animais está sujeito a detenção e multa, além do telefone para denúncias. As empresas que não se adequarem podem ser punidas com advertência por escrito, multa e até interdição em caso de reincidência. Nós vamos agora a um breve intervalo e voltamos já. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida. É isso que o CVV faz. As marcas interessadas em participar do Festival Brasileiro da Cerveja 2016 já podem separar a documentação. As inscrições para a compra de estandes iniciaram hoje. O primeiro lote estará liberado exclusivamente para as cervejarias que já participaram de, no mínimo, quatro edições do Festival. As inscrições nesta etapa vão até o dia 5 de julho. A partir do dia 6, serão abertas as inscrições para o segundo lote, quantos estandes poderão ser reservados por cervejarias que participaram do Festival em até três edições. E também por empresas com vendas de produto final ao público, como souvenirs, clubes de assinatura e escolas. Caberá à comissão avaliar a participação dos novos inscritos. O Jornal da Câmara vai ficando por aqui. Siga acompanhando a nossa programação e até amanhã. O Jornal da Câmara vai ficando por aqui.